Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de vídeos aqui no YouTube e vamos aí para um vídeo aí legal, um vídeo sério aí. Quando a gente fala sempre da troca do fluido de freio, a importância de fazer a troca, para o que é? Para evitar problemas nas peças, se o carro tem ABS, evitar problemas no módulo do ABS, porque são peças caras e o preventivo sempre é mais barato que o corretivo. Vamos lá para um caso aqui que aconteceu. A gente está aqui com, é um ponto, mas isso vale para qualquer carro que tem, para qualquer carro, mas principalmente se tem o ABS, o módulo aí do ABS. Esse carro que chegou com um problema de freio duro, o cliente reclamou para nós que o freio ficou duro, do nada ficou duro o freio e não freiava direito o carro. Veio para cá, fui ver, não freiava as rodas dianteiras, somente as traseiras, então não tinha freio na dianteira, só na traseira, então o freio era muito duro. Fizemos o diagnóstico pensando primeiro que podia ser flexível, mas só que os dois flexíveis dianteiros é muito difícil acontecer, mesmo assim a gente verificou um lado, estava legal o flexível, tentamos fazer uma sangria, não conseguimos fazer, não saindo fluido de freio na roda. A gente testou o cilindro mestre, está show de bola, está gerando pressão, está tudo certinho. E onde que parou o problema? O problema justamente parou no módulo do ABS. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então está aí, o fluido de freio a gente já tinha trocado há um ano atrás, mais ou menos, só que quando ele comprou esse carro aqui, ele comprou particular, o fluido de freio estava bem sujo, então a gente fez uma limpeza. Aqui, eu já retirei o módulo do ABS, está aqui os canos das rodas, e aqui os canos de alimentação que vem do cilindro mestre. Está aqui a peça, ele vai assim. A peça é assim. Então aqui, entra a alimentação, esse aqui é um motor elétrico, no momento que o ABS entra em ação, a bomba que faz o recalque do fluido, é essa daqui, e aqui vai para as rodas do veículo. Aqui é a roda dianteira e a roda traseira. Essas duas aqui não sai fluido de freio. Então o problema está onde? O problema está no bloco hidráulico aqui. Não gera código defeito, não gera nenhum tipo de defeito, porque o problema não é na parte eletrônica, e sim na parte mecânica, vamos dizer assim, na parte hidráulica. Aqui está o módulo com as selenoides. Então esse aqui nós vamos deixar de lado. E o problema está nessa peça aqui. Então a gente vai utilizar algumas técnicas que a gente aprendeu nos nossos treinamentos que a gente fez, para a gente tentar salvar essa peça aqui. Porque Nova, na concessionária, pediram mais de R$9.000,00 por essa peça aqui. E usada, usada tem, mas vamos tentar salvar até ir atrás de uma peça usada, beleza? Conseguimos salvar o módulo aí, a parte hidráulica. Conseguimos obstruir, já está tudo montado com o módulo, tudo. Depois a gente vai fazer a sangria. E antes disso, foi tirado aqui o cilindro mestre, para a gente fazer uma limpeza, para a gente entrar com o fluido de freio novo. Olha só, olha a sujeira ali. É isso aí, isso aí vai obstruindo. Foi o que aconteceu ali no módulo, na parte, no bloco hidráulico. Essa sujeira que vai se depositando no reservatório, trancou a válvula. Mas, conseguimos salvar a peça aí. Bom para nós e bom para o cliente. Agora vamos fazer a limpeza e vamos entrar aí com o fluido de freio. Então aqui, tudo montado, já foi trocado todo o fluido. Fiz a sangria, tudo certo. Foi tirado o fluido de todo o sistema, nas rodas, tudo certinho. Agora está tendo freio, está show de bola. A gente só vai entrar com o scanner aqui para... Deixa eu ver aqui. Só para a gente apagar o código de efeito que tem. Aqui não tem luz acesa, nada. Eu já testei ele, dei uma volta com ele, está beleza. Mas ele tinha um código de efeito passado. Eu acabei nem mostrando, mas ele tinha um código passado. Vamos ver, às vezes não comunica. Aí. É isso aqui, ó. Ele está dando esse código de efeito passado, C1250, interferência do sistema. Alguma coisa, talvez, relacionada a alguma queda de tensão, alguma coisa aí desse tipo. Então vamos só apagar para deixar limpo, já que foi mexido. No mais, está tudo certo. No restante aí, a questão de ajuste só tem a parte de sangria, para tirar o ar do sistema e acionar a bomba. Já foi feito e tal. E é isso aí. Atuadores não tem nada. Então é isso aí, ó. Detalhe, né? Ele acende a luz do ABS quando está no sistema. Vou dar mais uma voltinha com ele aqui. Estando tudo ok, aí vamos finalizar. Ah, e também, só para mostrar, ó. O que foi gasto aqui, ó. Eu usei o ATE aqui, né. Foi um e meio, foi gasto dele aí, para a gente fazer a limpeza, né. Desobstruir ali a... A válvula. E depois a gente aplicou aqui dois tubinhos. A gente entrou com o DOT 4 LV aí. Fizemos um up aí, na parte aí do... Da parte aí do fluido de freio e do ABS, tá? Um fluido de baixa viscosidade aí. É superior a esse. Mas esse aqui também é muito bom. É top esse aqui também. Tá? Então, só para mostrar aí para vocês. A gente utilizou ele aí. E agora sim. Então é isso aí, pessoal. A gente vai finalizar o vídeo. Tudo isso, ó. É para mostrar para vocês a importância da troca do fluido. Vocês devem ver muito disso em volta. Troca do fluido. Precisa trocar. Tá na hora da troca. E não sei o quê. Mas acho que... Muitas acham que é apenas uma... Uma impuroterapia. É só para vender serviço. É só para tirar dinheiro. E por aí vai. Mas esse vídeo aqui mostra para vocês o que acontece quando não faz a troca. Graças a Deus aqui deu para a gente salvar a peça. Se não dá para salvar, o que vai fazer? Ou compra usada. E aí sim a usada. Tu vê se vai funcionar a usada. Tá? Deixa o carro parado. Core atrás. E por aí vai. Ou acaba comprando uma na concessionária que praticamente é um preço impraticável. Tá? Quase 10 mil reais aí uma peça dessas. Né? Então, que daria aí, ó. Mais de 30% do valor do auto aí que ele pagou. Então é complicado. Mas tudo isso para mostrar para vocês. Que deve ser feita a substituição do fluido. A uma vez... Pelo menos uma vez por ano. Ou a cada 10 mil quilômetros. Mas claro, sempre testando aí. Dá para testar com a canetinha. Tem a ferramenta aí para testar. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou aí, ó. Dá uma curtida. Compartilha. E se inscreva no canal aí. Que ajuda a gente aí a crescer aí na plataforma. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!